A gente até conversava com alguns jogadores ao longo da semana, alguns até citaram que o Havaí precisava entrar ligado no jogo para não ser surpreendido e logo com dois minutos o Havaí tomou um gol e até de uma forma parecida com o que aconteceu no jogo do Atlético na frente, dar um pouquinho de liberdade para o Wagner, ele fez o gol, sem tirar o mérito dele, mas foi dado um pouquinho de espaço ali para ele. É complicado, né? Porque você começa com o jogo praticamente perdendo de 1 a 0. Sim, assim, eu não acho que, assim, taticamente falando, eu não acho que houve uma falha no gol do Wagner, não. Eu acho que o Wagner, a nossa linha de 4 estava montada, ele pôs sem o jogador canhoto, ele recebeu a bola e dominou muito bem e bateu. Eu achei que foi mais mérito dele, não achei que nem foi questão de desatenção, agora eu concordo contigo, você iniciar um jogo, você faz tudo no planejamento da partida, faz a tua preleção, monta os treinamentos em cima de uma partida e você toma um gol com dois minutos, praticamente você já inicia o jogo perdendo. E aí mexe um pouquinho com o emocional, a gente procura dar tranquilidade para os atletas, mas é difícil, né? O torcedor já se impacienta também na arquibancada, já começa a cobrar um ou outro jogador. Enfim, buscamos depois melhorar na partida, propusemos o jogo, tivemos que propor, o Vasco baixou as linhas, fez o segundo gol no lance ali, até parecido com aquele gol que a gente tomou do São Paulo, do Lucas Prato, onde o número 9 entrou ali, ameaçou quem entrou na meia da linha da Sainz Agui, aproveitou o rebote na área, fez o gol. E continuamos tentando, propusemos o jogo, né? Acho que a gente teve uma evolução nesse sentido, né? De criar mais, de conseguir fazer triangulações pela lateral, de dar profundidade, de finalizar. Fizemos, acho que, 16 finalizações no jogo, 5x5 na direção do gol. Tivemos 59% de posse de bola e não foi uma posse de bola tão oca, tão estéreo como foi nos outros jogos que a gente teve, uma posse um pouquinho maior. E foi uma derrota diferente da derrota da Atlético-ONI, a gente perdeu jogando muito mal, né? Hoje a gente perdeu o Vasco, na minha opinião, até merecendo o empate, né? Tivemos volume, criamos, não foi só o volume, criamos, tivemos situações de fazer o gol. É, no meu modo de ver, teve um pênalti não marcado em cima do Romulo. Teve um outro lance no Luanzinho ali que o jogador segurou o Luanzinho, largou, segurou de novo. Talvez se fosse um jogador mais perfeito, tivesse se jogado, o Luanzinho seguiu na jogada. E o lance do Romulo ali no final, como o Romulo domina a bola, o Romulo toca na bola e o Paulão só pega a perna do Romulo. Então, a gente lamenta, assim, não vamos torcer para a arbitragem, perdemos o jogo, mas, assim, está longe de ter sido a nossa pior partida ali na ressacada, apesar do resultado não ter sido esperado por nós. Claudinei, virar um jogo não foi muito a característica do Havaí, pelo menos, nesse Campeonato Brasileiro. Isso ainda não aconteceu, né? E aí, com metade do primeiro tempo, o Havaí está com dois gols a menos no placar. E obrigar o Havaí a sair para o ataque, como você mencionou. Tanto é que no intervalo você fez duas mudanças para colocar o time um pouco mais para frente e deu resultado. Como você mencionou, no segundo tempo, o time propôs o jogo e fez aquilo que o Havaí tinha uma certa dificuldade. Dificuldade, sair atrás, mas chegar pelo menos perto do marcador. Você viu essa evolução e o que dá para aproveitar disso para os próximos jogos, já que isso é algo que a gente vinha conversando bastante contigo. Então, eu acho que a gente, do jeito que eu falei para os atletas, inclusive no intervalo, que a gente não vinha, achei que não fizemos no primeiro tempo tão ruim. Não foi tão bom quanto o segundo, mas não foi tão ruim. A gente soube atacar, perdendo para o 2-0, não se desorganizou tanto, que proporcionasse ao Vasco, teve mais chances de gols claras. O Vasco teve mais uma finalização que foi a do Nenê, que ele chutou mascado, foi na mão do Douglas ali. Mas a gente conseguiu atacar e recuperar a bola rápida. A gente passou, sei lá, boa parte do tempo nos dois terços mais ofensivos do campo ali. A gente, praticamente, o Vasco não chegou. E aí a gente fez as mudanças. A gente optou por tirar um volante. A gente tinha a opção de colocar o Marco e tirar simplesmente o Pedro, mas a gente procurou tirar um volante, que o Pedro tem uma série de bola até mais qualificada. Um jogador que tem essa qualidade, já jogou de volante, de segundo volante. Então a gente optou por ficar com o Pedro. Tiramos o Simeão, que também não estava fazendo uma partida ruim, foi a opção. Poderia tirar o Simeão, o Judson. Eu que ia tirar um dos volantes, optei pelo Simeão. O Judson, por ter essa contenção um pouquinho melhor, a gente poderia liberar um pouquinho mais o Pedro. E iniciamos bem o Romulo no lugar do Joel. O Romulo para competir um pouquinho mais. Acho que o Joel não estava conseguindo jogar ali, estava bem marcado. A característica do Joel é de esperar mais a bola próxima ao zagueiro e dominar mais próximo. Ele não sai tanto do zagueiro para receber a bola. E o Paulão estava conseguindo, algumas vezes até fazendo falta, outras não, mas conseguindo dificultar as ações do Joel. Tinha tido duas cabeçadas, uma com mais perigo ali. A gente optou por botar o Romulo para brigar um pouquinho mais, até pela entrada do Marco. Eles têm treinado juntos, eles se entendem bem ali. O Romulo vem ajudar o Marco na hora da recomposição também. E enquanto o time do Vasco estava com 11, tínhamos 11 contra 11, a gente teve um pouquinho de dificuldade nesse segundo tempo com a saída dos volantes, até pela característica do Marco de ficar. A gente pediu para o Marco ficar mais para receber a bola e lançar no contra-ataque, então a gente ficou um pouquinho mais exposto às ações dos volantes do Vasco. O Wellington chutou uma bola perigosa ali, se não me engano foi o Wellington. Mas mesmo assim, começamos logo com o chute do Leandro nesse segundo tempo, começamos pressionando, que é o que a gente pede para eles, que terminem as jogadas. E aí quando ficamos com uma mais, tiramos o Judson, que estava com o amarelo, a gente ficou preocupado do juiz compensar a expulsão do atleta do Vasco. Tiramos o Judson, colocamos o Lourenço, a princípio aberto na esquerda, tentando trazer o Lanzinho para dentro, para o Lanzinho participar mais do jogo, mas achei que não deu tão certo, a gente pediu voltar o Lanzinho onde ele estava ali, que ele estava levando vantagem em cima do Madson, pela beirada. Aí pusemos o Lourenço, terminamos o jogo no 4-3-3, com o Pedro como primeiro volante, o Marquinhos, o Lourenço e os dois bem abertos ali. Procuramos, criamos, rodamos bola, tivemos paciência, em alguns momentos erramos, que tinha que ter um pouquinho mais de paciência, mas faz parte, o jogador vai se desgastando e vai tendo pressa de fazer o gol e acaba errando em um momento ou outro. Mas assim, rodamos a bola, tivemos paciência, usamos as laterais, cruzamos, finalizamos, mas infelizmente o gol não saiu. Tivemos algumas boas oportunidades e não conseguimos converter. Eu sei que você fizesse uma avaliação do Luanzinho, a gente conversava ontem, até te perguntei sobre aquela possibilidade, quando ele disse para mim na semana passada, de que estava pronto para começar uma partida, estava pronto para esperar essa oportunidade. A oportunidade apareceu. Pelo menos a nossa avaliação no começo, parece que ele encontrou um pouquinho de dificuldade natural, garoto, tendo a sua primeira oportunidade. Que avaliação você consegue fazer do Luanzinho? Está pronto para, quem sabe, agarrar essa oportunidade, ser titular daqui por diante? Ah, eu acho que sim, o Luanzinho tem muita qualidade, né? Eu acho que ele errou duas bolas no início, porque ele tem liberdade para ir para cima, e a gente pede para ele isso, né? Que ele seja um jogador, ele tenha o drible, ele tenha a qualidade para tentar o drible, e que ele tente. Uma hora vai perder a bola, se a gente tirar isso aí do jogador, a gente perde a característica principal dele, que é a habilidade, a técnica dele. Então, desde o primeiro jogo que eu coloquei ele contra o Atlético Paranaense, que infelizmente está perdendo de 1 a 0, ele estava esperando para entrar o Atlético Paranaense, fez o segundo gol antes dele entrar. Mas eu chamei ele para entrar, eu falei, joga lá, que a responsabilidade é minha. Joga tranquilo, eu estou botando para você para jogar, se der certo, é mérito teu, se der errado, a culpa é minha. E ele tem, o elenco abraçou ele, veio a qualidade dele também. E eu acho que ele fez um grande jogo, no final um pouco desgastado, cansou, sentiu o fato de jogar 90 minutos, no ritmo que a gente joga. Tanto que o lance que ele dá o lençol no zagueiro ali, e ele bate de primeira, eu acho que se ele tivesse mais inteiro, ele chapelaria, dominaria a bola, que a gente já viu ele fazer várias vezes em treino, ameaçar, driblar, não chapelar, mas driblar, entrar com a bola, enfrentar o goleiro e tirar do goleiro. Mas eu acho que até pelo desgaste, ele já tentou finalizar logo a jogada. Então, eu acho que eu estou muito satisfeito com o rendimento dele, está credenciado para ser titular no próximo jogo, vamos avaliar, vamos pensar, a gente tem alguns desfocos importantes que a gente tem que considerar. E vamos esfriar a cabeça, que é difícil, mas assim, de coração, eu estou menos chateado com a derrota de hoje do que com a derrota do Atlético Goianiense. Não pelo adversário, mas pela postura da equipe. Eu acho que hoje a equipe, teve uma postura de equipe que quer vencer, que quer chegar, e contra o Atlético a gente deixou um pouquinho a desejar. Claudinei, com 25, 27 minutos do primeiro tempo, a gente viu a torcida impaciente em relação ao Pedro Castro. E no jogo passado, a gente já tinha conversado contigo sobre esse assunto, né? Parece que o torcedor está ficando um pouco impaciente com o Pedro Castro. A gente até mencionou no meio da nossa transmissão que talvez a culpa toda não pudesse ser descarregada em cima do Pedro Castro. Mas hoje a gente viu ele em determinado ponto da partida um pouco abaixo do esperado realmente do que ele já apresentou. Eu queria que você falasse sobre essa questão envolvendo a torcida um pouco impaciente com alguns jogadores como você mesmo já mencionou hoje. O problema da torcida não é o Pedro Castro. Não é que a torcida, uma parte da torcida quer que o Marquinhos jogue. Então, qualquer um que você puser para fazer a função de camisa 10 ali ou para ter as bolas paradas, eles vão pegar no pé. Pode ser o Claudinei, o Eduardo, o Jâniter. Com a nossa qualidade toda, se a gente entrar ali e as coisas não acontecerem, o torcedor vai pedir o Marquinhos, que ele quer o Marquinhos em campo. É isso que é a realidade. O torcedor pegava no pé do Juan. Por quê? Porque ele vê que o Juan é um jogador que joga no lugar que o Marquinhos poderia jogar, talvez, e botar o Pedro para o lado. Então, a gente entende a idolatria que o torcedor tem pelo Marquinhos. A gente acha que o Marquinhos vai ajudar bastante. A gente entrou bem, ajudou bem hoje. O jogo estava bem ao feitinho dele. A linha baixa, o Vasco abaixou a linha. Como contra o Atlético-Aniense, ele podia vir trabalhar a bola, jogar para trás da linha. Tem bom passe, tem muita qualidade. E o torcedor pode estar ciente de uma coisa. Em algum momento, se eu tivesse qualquer dúvida que o melhor para o time era botar o Pedro Castro e deixar o Marquinhos no banco, para mim era muito mais confortável botar o Marquinhos para jogar. Se eu estou iniciando os jogos com o Pedro Castro, com esses jogadores mais competitivos, com mais vigor físico, às vezes com um pouco menos de qualidade, é porque eu acho que é o melhor. É muito mais cômodo para mim colocar o Marquinhos e, pô, agrada todo mundo. Agrado o próprio Marquinhos, apesar do Marquinhos estar tendo um comportamento por exemplar, não tenho o que falar dele. Tem ajudado bastante, tem entendido. E no momento que a gente achar que ele tem que jogar, tem que ser titular, ele vai ser. No momento que a gente achar que tem que entrar no intervalo, vai entrar. E eu só acho assim, eu acho um pouco inteligente o torcedor ter um escanteio para o seu time, o jogador vai bater, ele vai ficar vaiando. Aí vai o jogador do Vasco, vai vai o nosso jogador que vai bater um escanteio. Daqui a pouco vai ter um pênalti, ele vai vaiar. Se for o Pedro Castro bater, ele vai vaiar, vai torcer para errar, porque é o Pedro Castro. Entendeu? Uma falta, ele vai vaiar, o cara bater uma falta, uma chance de gol, eu vou vaiar o jogador que vai bater a falta. Entendeu? Então, é... Mas é, é torcedor, cara. A gente respeita, não aceito muito, não acho muito correto, não acho muito inteligente da parte do torcedor vai ao seu atleta, mas a gente entende que pode acontecer e a gente entende que também tem um pouco dessa questão do Marquinhos, que é o grande ídolo, o maior ídolo da história do clube aí e está no banco de reserva, mas a gente tem que levar a situação e fazer o que a gente acha que é melhor para a equipe. Eu acho que o Marquinhos tem entendido isso bem e assim que a gente achar que ele tem condição de iniciar uma partida e nos ajudar, levando em consideração o adversário que a gente vai enfrentar, a gente conta com ele também porque ele tem muita qualidade e mostrou isso hoje. Nesse gancho do Marquinhos, Claudinei, quando ele veio para o segundo tempo junto com o Romulo, a gente viu que o time deu uma resposta já imediata, o time conseguiu já produzir mais do que o primeiro tempo. Essa é uma situação que você começa de repente a pensar para uma alteração daqui para frente, não sei se de repente para domingo, já que o intervalo é muito curto, mas é uma ideia que já começa a te passar pela cabeça, de repente Marquinhos no time, próprio Romulo também, o Joel esperando um pouquinho, é uma situação que já te passa na mente ou não? Todo jogador que está no elenco, a gente pensa em utilizar em um momento ou outro. Vocês viram que a gente fez algumas alterações nos treinamentos. Agora, a entrada do Marquinhos te dá uma valência ofensiva boa, uma qualidade, um ganho ofensivo, mas te dá um déficit defensivo também. Como eu citei, o jogo iniciou, o primeiro tempo inteiro o volante do Vasco não chegaram na frente. Começou o segundo tempo, o Eriton chegou lá, finalizou a gol, daqui a pouco o outro volante chegou, tabelou, porque o Marquinhos não tem tanta força de marcação, então a gente tem que pesar, ver o custo-benefício, em algum determinado momento. Hoje, vale a pena a gente iniciar um jogo com o Marquinhos, esse jogo não vale a pena porque os dois volantes têm muita qualidade, eles vão se projetar, ou então colocar o Marquinhos com um atacante que possa voltar e fazer essa recomposição, que é o caso do Romulo, que vem, ajuda, às vezes passa até o Marquinhos, como já fez ano passado na Série B. Então a gente tem pesado muito isso, acho que o nosso Havaí é uma equipe que joga, normalmente tem uma posse de bola média de 35%, aí 30 e poucos por cento, então você tem que ter jogadores bons sem a bola. Hoje foi um jogo que a gente precisou propor, a gente, o Vasco baixou a linha, e aí quando você tem mais a bola, você tem que ser jogador com mais qualidade porque você vai ser um time de posse de bola. Então a gente tem optado por jogadores mais competitivos porque a gente tem pouca bola. Então se eu tenho pouca bola, minha equipe joga com a linha baixa, eu tenho que ter jogadores que se dediquem ao máximo para roubar essa bola para poder fazer a transição. Então as opções nossas são muito claras com relação a isso, acho que o Marco tem entendido, mas não está descartado ele jogar, nenhum jogador está descartado, a gente tem que pensar nas nossas ausências que a gente tem aí do Jutson, do Dutra, principalmente são os titulares, o Lourenço também tomou o terceiro amarelo, então a gente tem que pensar nessas ausências, estudar bem o que a gente vai fazer, mas nenhum jogador que participou do jogo, que estava o próprio Juan não está descartado, o Juan vinha jogando, não jogou esse jogo, mas não está descartado para o próximo. Então vamos pensar com calma, o tempo é curto, como você falou, o pessoal que jogou vai treinar praticamente só lá no Rio, no sábado, e a gente vê qual é a melhor estratégia, qual é a melhor equipe, vamos analisar a equipe da Fluminense também para ver qual é a melhor estratégia. Claudinei, deixa eu fugir um pouco do jogo aqui, já que você falou que nenhum jogador está descartado, fala sobre o Maicon, ele vai voltar a ser utilizado? Sim, o Maicon está treinando normalmente, a gente jogou o que estou por trazer o Diego Tavares para o banco, até pela característica do jogo, de velocidade, hipotético a gente poderia precisar de um apoio pelas beiradas, e o Diego tem mais vigor, mais vigor físico, chega mais no fundo, mais velocista, então a gente optou por deixar o Maicon fora esse jogo, mas está tranquilo, treinou ontem, fez um coletivo ontem contra o pessoal da base, tem treinado normalmente, e assim que a gente achar que tem que ir relacionado, vai ser relacionado. Claudinei, já são quatro partidas que o Havaí não consegue vencer, são dois empates, com gosto de derrota, porque o Havaí estava na frente, e duas derrotas consecutivas, mas a gente ainda ouve técnicos falando bem da sequência antes desses dois jogos com derrota do Havaí, Zé Ricardo por exemplo falou, a gente venceu o Havaí, um adversário direto, que estava três pontos atrás da gente, que vem de uma derrota com o Atlético Goianiense, mas que estava em uma boa fase até então, como é que você vê essa declaração depois de tudo que o Havaí passou no primeiro turno, mas tendo engrenado um pouco melhor no segundo turno? O Zé é um parceiro aí, um amigo que a gente conhecia em dezembro no curso da CBF, é um cara muito bacana, muito correto, que você vê, é uma pessoa do bem, a gente tem conversado bastante, sempre converso com ele, e conversei antes do jogo, conversei depois do jogo, a gente fica satisfeito do reconhecimento do trabalho que vem sendo feito, no jogo anterior a gente citou uma situação que às vezes não se valorizava, se perdia para o Havaí, se empatava e achava que o Havaí não merecia o resultado, e hoje eu vi até a declaração do Zé apesar da vitória e valorizando o que a gente vem fazendo. Eu tenho plena convicção, a gente tem, eu tenho amigos aí, treinadores e não treinadores e pessoas de outros estados que às vezes jogaram comigo, tenho vários amigos que eu tenho plena convicção que o nosso trabalho está sendo muito mais bem visto fora daqui do que aqui, porque aqui a gente sabe que tem a paixão no torcedor, tem a cobrança e a gente entende que vocês da imprensa você tem que cobrar mesmo, porque o torcedor exige essa cobrança, você tem que cobrar, vocês têm que ter uma visão crítica sobre o nosso trabalho e a gente está aqui para ouvir as críticas da melhor maneira possível e aceito todas e estou disposto a debater qualquer assunto e qualquer situação sempre debati sem problema nenhum, mas eu tenho certeza que o trabalho do Havaí está sendo muito bem visto, porque quem está vendo de fora, olha com outros olhos, quem está fora olha assim, poxa, o Havaí com o investimento que tem, está fazendo um campeonato desse, então a gente tem sido muito bem visto pela imprensa, você deve ter acompanhado os programas aí e a gente fica feliz com isso, mas isso aí não é tudo, a gente precisa ganhar jogo, precisa ficar na Série A, precisamos chegar em 16º lugar no final da 38ª rodada e é isso que a gente vai buscar e não vamos medir esforço para isso e os jogadores mostraram hoje que não estão medindo esforço, a gente pode errar tecnicamente, o treinador pode errar uma substituição, pode errar na escalação, mas ninguém aqui está de má vontade, está de brincadeira, a gente está levando nosso trabalho muito a sério e com muita dedicação, isso aí não vai faltar jamais e eu creio que se a gente conseguir continuar essa pegada a gente não cai, a gente não cai, a gente fica na primeira divisão, agora infelizmente dois jogos em casa não pontuamos, repetimos a série, quando jogamos dois jogos, esses dois jogos fora perdemos também, então tomamos seis pontos de adversários diretos aí, não fizemos nenhum, então temos que recuperar, buscar fora de casa, tentar fazer mais um daqueles jogos bons fora de casa que a gente já fez e vencer o Fluminense. Claudinho, a gente já fez muitos elogios ao Capa, desde o ano passado, do trabalho dele, só que ele teve uma queda de rendimento e pelo menos uma avaliação nossa hoje foi uma das piores partidas que ele fez, o que tem acontecido com o Capa? Então, Jânio, eu não sei, é difícil, os jogadores têm oscilação dentro da competição, vocês viram que na semana eu testei o João Paulo ali, o cara de crítica é diferente, o João Paulo jogou mais técnico, jogou como meia, jogador com toque de bola mais refinado, o Capa um jogador mais agudo, mais velocista e às vezes muito ansioso para fazer as coisas acontecerem, eu acho que passa muito por isso, essa pressa de fazer as coisas acontecerem, às vezes domina a bola e cobra muito isso dele, já quer dar um passe de gol, ele domina a bola, aqui tem dois pés, tem que dar o passe para o Joel, lá longe para o Joel fazer o gol já, fazer as coisas acontecerem muito rápido, mas tem muito crédito, como você falou, fez uma série B no passado fantástica, um estadual fantástico, tem crédito, a gente está avaliando essa queda de rendimento dele, a gente não está, como é que eu posso dizer, a gente está vendo isso, não estamos alheios a isso, não a gente está observando, tanto que testamos o João no último treino, e quando você precisa propor o jogo, os jogadores da beirada têm que tomar boas decisões, e o Capa não tem sido muito feliz em alguns momentos do jogo, hoje, eu acho que até não foi a melhor partida dele, mas assim, em relação ao que ele tinha feito nos treinamentos, estava mais preocupado com os treinamentos, eu achei que até no jogo ele errou menos, o que vinha errando nos treinos, que chegaram a ponta da gente testar o João Paulo ali como opção para o jogo, só queria alterar, tirar o lateral e botar o outro, você perdendo o jogo com o jogador a menos, aí não teria muito sentido trocar um lateral por outro, então a gente preferiu botar o time mais para frente e tirar o Jutson ali, que estava com o amarelo, mas o Capa tem crédito, lógico que não, volto a falar, ninguém é dono de, tem posição cativa na equipe, se em algum momento a gente achar que o João está melhor que ele, a gente vai tirar, vai colocar o João, até porque o João vem treinando bem, sempre que entrou, entrou bem nos jogos, mas temos que ter um pouco de tolerância com esse bom momento dele, porque ele já teve grandes momentos no Vair. Valeu gente, até amanhã, obrigado.